Na sexta-feira, fiz um longo pronunciamento sobre a questão do fogo privilegiado, citando a PEC de Vossa Excelência, elogiando Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe que eu sou daqueles que possam gostar de certos projetos, independente de quem seja o autor, mas por exemplo, esse de Vossa Excelência, para mim, veio no momento adequado, está registrado nos anais da Casa, em meu pronunciamento, relatoria do senador Rodolfo. E é muito importante a opinião de Vossa Excelência, uma opinião sempre credenciada, sempre respeitada, sobretudo pela população do país. Por isso, eu agradeço esse apoio que é fundamental, já que existem forças contrárias ao fim do foro privilegiado. Eu fiz questão de citar seu nome na semana passada, quando fiz um longo pronunciamento e vou mandar cópia para a Vossa Excelência pela importância da sua iniciativa e que a CCJ, com muita convicção, dá o parecer favorável a essa proposta, que é uma vontade popular. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Tive a preocupação, baseada inclusive nos seus argumentos, de mostrar os países do mundo todos que adotam. E me lembro, a França parece que é só o presidente da República. Então eu queria, já que não vou falar de novo desse assunto, mas para elogiar aqui na tribuna desse momento. Senador Álvaro Dias, eu vou falar hoje de um outro tema, que é um tema que eu venho tratando com muito carinho nesses roteiros que faço pelo Rio Grande e pelo Brasil. Volto aqui a 13 de abril de 2014, dois anos e meio atrás. Durante um evento de mais de mil líderes lá no estado do Rio Grande do Sul e casualmente reunia líderes de Santa Catarina, Paganá e Rio Grande do Sul. Foi lá em Bento Gonçalves. Lá, a pedido deles, lançamos a ideia da criação da Frente Ampla Brasil. Na ocasião, foi unânime entre os participantes que a bancada dos representantes sociais e populares está diminuindo, conforme os dados do DIAP, assustadoramente no Congresso Nacional. Isso lá constatávamos há quase três anos atrás. Uma onda conservadora, dizia eu, estava a caminho. Os ditos conservadores, sustentados pela bancada empresarial, se organizavam e colocam em prática os seus pensamentos. Seja importante, dizia eu, na oportunidade, que os trabalhadores também, aposentados, pensionistas, estudantes, começassem a debater um projeto de nação para, no bom debate, prevalecer-se as ideias mais interessantes ao nosso povo e ao nosso país. Ou ficaríamos inertes, vendo a banda passar, e foi exatamente o que aconteceu, aceitando calado os ataques aos direitos da nossa gente. E aí eu listava naquela época, tanto na Constituição, a CLT, o negociado sobre o legislado, a questão da reforma da Previdência, e por aí eu fui listando uma série de projetos que eu estava muito preocupado, e depois constatou que eu estava certo. Dizia para eles, colocaríamos, de fato, o pé no barro para uma grande caminhada a nível nacional, ou grandes direitos poderiam ser perdidos. O movimento ali decidiu, então, pela criação da Frente Ampla Brasil. Qual é o objetivo? Aglutinar senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, governadores, prefeitos, independentemente de partido político, movimentos sociais de todas as áreas, associações, aposentados, jovens, mulheres, deficientes, trabalhadores do campo e da cidade, empreendedores com responsabilidade social, líderes religiosos ou mesmo ateu, que estivessem dispostos a lutar por um Brasil melhor, soberano, fraterno, solidário, mais justo e com direitos e oportunidades iguais para todos. Essa é a ideia global. Diz-se a todo momento. Aqui não é uma proposta partidária. É uma proposta de a gente caminhar junto e construir um projeto de nação. A Frente Ampla Brasil estaria acima das forças partidárias e mesmo ideológicas. Sr. Presidente Alvaro Dias, o horizonte da Frente Ampla Brasil são as grandes causas do nosso povo, do nosso país, a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Uma economia que gera emprego e renda, fortalecer a democracia, a defesa do meio ambiente, pensar no desenvolvimento sustentável, o combate às discriminações e, claro, a todas as injustiças. A Frente busca um Brasil para todos, conhecendo o Brasil como verdadeiramente ele é. Na sua origem, nos seus extremos, saberemos construir um grande projeto de nação. Essa semente foi lançada lá atrás, fazem três anos. Eu entendo que, de uma forma ou de outra, ela está começando silenciosamente a colher bons frutos. Como aquela frase, fazer a semeadura, adubar a terra e, lá na frente, a gente saberá colher os frutos. Silenciosamente, as pessoas estão se organizando na sua cidade, nos seus estados, fazendo um debate, não contra essa ou aquela pessoa. Eu sempre digo que aqueles que atacam pessoas, para mim, têm uma mente muito estreita. Nós temos que defender causas. Claro que há causas que são do bem e do mal. E nós temos que estar, naturalmente, ao lado das grandes causas. E alguém, então, chegou um dia e me disse o seguinte, não, mas ciclano lá, beltrano. Eu digo, mas qual é as causas que ele defende? Ah, eu não sei, mas sou contra ele. Qual é as causas que você defende? Como? Que causas? Mas, enfim, eu fiz um bom debate para suscitar e provocar que o que tem que unificar nós todos, que temos compromisso com o País, são as grandes causas. E cada um defenda as causas da forma que entenda mais adequado. Eu estou acompanhando a caminhada de V. Exª, V. Exª, pelas informações que eu tenho a candidato da atual Presidente da República, eu acho legítimo, não é, não é a pessoa somente do Álvaro Dias, mas são as causas que V. Exª defende que vão embasar o seu projeto de nação, penso eu. Me permita que eu diga isso aqui da tribuna do Senado. Aprendi, senador, e vou concluir que a PEC 241 pode ter divergência entre nós, mas sempre eu a defenderei como causa, não é, e nunca atacando as pessoas. Porque atacar as pessoas, como alguns fazem, inclusive nas redes sociais, seja aqueles que pensam como eu, seja aqueles que pensam exatamente contra tudo que eu digo. Eu acho que é uma bobagem racional. Quando passam a atacar as pessoas, mostra uma estreiteza daqueles que não têm argumento. Agora, defender teses contra ou a favor é superlegítimo, e isso nós todos crescemos. Hoje, pela manhã, por exemplo, o senador Galvo diz, tivemos um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre o finicídio, que é questão de, pela tradição dos povos indígenas, quando a pessoa nasce deficiente, se eles podem ou não, dentro do seu ritual, interromper a vida. Foi um belo debate, mas em cima de causas daqueles, olha que tinha muita gente lá defendendo a favor e muita gente contra. Chegamos ao entendimento de que faremos outras audiências públicas para debater esse tema. Mas, pelo que percebi, embora lá estavam questões ideológicas, foram deixadas de lado, foi pedido que a questão religiosa também fosse deixada de lado e se defendesse se aquele sistema adotado por algumas tribos tinha fundamento ou não. Foi um grande debate. Eu sou relator da matéria e deixei muito claro. Eu vou dar meu parecer, depois de ouvir o todos, no meu entendimento, de tudo o que eu ouvi, qual a causa que mais, no meu entendimento, mexe com os direitos humanos e com a vida, enfim. Deixei muito claro isso. Até fui mais além. Digo, vocês lembram do PL-122? E aquele fórum é um fórum religioso. Eu dei o meu parecer. Claro, teve o requerimento do campo democrático, aqui no plenário, e jogaram para a CCJ. É legítimo, dentro do regimento e da democracia, que todos nós defendemos. Mas eu dei o meu parecer também sobre o PL-122. Mas, enfim, eu queria, mais uma vez, aqui, fazer um apelo a todos. Vai começar agora o debate da 241, a partir de amanhã, né, senador? A partir de quarta-feira. Vamos discutir aqui teses, pessoal. Não lêem para a internet, ofender um, ofendem o outro, de forma desmedida, desproporcional. Deixa eu até lhe falar a última para terminar. Agora, me botaram lá, e mais ou menos eu sei de onde que vem, que eu sou líder dos estudantes que estão ocupando as escolas. Mas que bobagem! Assim eu fosse líder dos estudantes que ocupam as escolas. Eles não perceberam que essa meninada não quer líder. Essa meninada, eles defendem as causas que eles acreditam e eles mesmos são os líderes do movimento. Essa meninada que está por aí, andando, se mobilizando. E eu respeito quem pensa diferente. Mas, sério, que eu sou líder. Assim eu fosse. Eu queria mais ser o líder dessa agonizada toda aí, nas escolas. Mas, olha, é elogio demais para mim, eu nem mereço isso. Começar a dizer que eu que estou liderando isso. Não sei se a senadora lidera, a dora Cleis, que chegou agora. Eu não lidero eles, porque eles são os próprios líderes do movimento e estão surgindo aí jovens líderes, como nós fomos no passado. Como nós fomos no passado. Nós todos aqui, que estamos aqui, devíamos, naquele período lá atrás, ser líder ou sindical, ou nas escolas. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil de Caxias do Sul, lá do ginásio noturno para trabalhadores, com 17 anos. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil de Santa Catarina. Eu liderei greves contra a ditadura. Mas isso é o meu tempo, isso é o mérito que eu coloco no meu currículo. Agora, tirar a liderança dessa moçada, que, de forma rebelde, sai nas ruas, fazendo protesto, expressando seu ponto de vista, não é justo com eles dizer que eu estaria liderando esses movimentos. Não estou, mas até gostaria. Mas, olha, vamos dar o mérito a essa moçada, pessoal. Essa moçada está fazendo a sua história. Quem sabe, no futuro, eles vão contar para netos, para bisnetos, esse período. Como aqueles que foram às ruas, em 2013, 2014, resultou aqui no impeachment. Cada um vai contar a sua versão para a história. Agora, não vamos tirar o mérito daqueles que estão lá, sem dormir, se mobilizando, se manifestando, debatendo dentro das famílias, uns contra, outros a favor. Mas não é nenhum senador, nenhum deputado que é o líder desse movimento. Vamos respeitar a luta dessa moçada aí. É isso, senador Galdon Dias. E termino, mais uma vez, cumprimentando a PEC de Atuíde, V. Exª.